Os criatossos contaram de Cabo Verde na perspectiva de ilhas abandonadas pela seca, por poderes e tudo mais, onde as pessoas morriam à fome, morriam de doenças, não tinham saúde, não tinham problemas de educação e tudo mais. Com a independência conquistada em 75, nós temos que contar não esse lado do horror, mas o outro lado do homem capoliano, porque nós, não obstante todas essas coisas más, nós somos um povo com um tremendo bom humor, com uma alegria espontânea. Essa parte era uma coisa que não se verificava nos livros dos escritores capolianos. Legenda Adriana Zanotto